Você tá bêbado demais Você tá na mochila? Na mala? Não, com certeza tá aqui Não crash Olha o Table Mountain ali É, Table Mountain ali Ah, pô, teu telefone tá aqui, caralho No Waze, pô Olha o Waze, pô Tô filmando, tá? Tô filmando, você me xingar Não Eu sou Lady Você não é fofa, Cláudia Eu sou fofa Zero fofa Fofa Só eu sou fofa Ah, tá Você é xoxinha É, meu Deus, xoxinha, ele é xoxinha Tem um tigre lá Eu quero... Onde você tá indo? Não ali? Ele não sabe onde você vai? Marque 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 Marque